Olá, aqui é Alexandre Silveiro, sou o primeiro fagote de orquestra e fã do estado de São Paulo, e sou fagotista do OZESP Bassuns, e eu tenho o prazer de apresentar para você, que ainda não conhece, o curso de fagote online. Esse curso fica em bassunlesson.com. Na verdade, eu criei esse curso porque muita gente, não só aqui do Brasil, mas do exterior também, me perguntava sobre aulas de improvisação no fagote, e eu sempre achei difícil de explicar, porque é muita coisa, muita coisa, desde teoria, fundamentos, coisas que você tem que ouvir, articulação, construção de repertório, construção de frases, técnicas de composição, mas eu sempre achei necessário tentar contribuir para o nosso instrumento, que é o fagote, que é muito precioso, e ao mesmo tempo a gente vê mais fagotistas pelo mundo tocando jazz, improvisando jazz, através dessa voz maravilhosa que é o fagote, tá certo? Então, aproveitando a tecnologia, é que eu construí o site, para que pessoas do mundo inteiro possam acessá-lo, e aprender junto, a gente discutir ideias lá, através do curso, tá certo? Então, o que você vai encontrar lá no curso? Você vai encontrar desde fundamentos básicos da improvisação, o que você tem que ouvir, que métodos você tem que estudar, exercícios de articulação, a gente vai tocar junto também, tem alguns vídeos que a gente toca junto, alguns playbacks, técnicas de composição, e nunca acaba, sempre está desenvolvendo, né? A gente está sempre aprendendo mais, conforme a nossa curiosidade. Agora, veja bem, acho que nada adianta você também querer estudar improvisação, se você não dominar bem o instrumento. Então, pensando nisso, eu criei lá um curso de Bassun Fundamentos, onde a gente vai estar praticando escalas, arpejos, exercícios de nota longa, criar uma rotina de estudos, desenvolver um repertório, e a gente vai estar sempre aprendendo, né? Agora, uma coisa também, do fagote, que sem essa palheta aqui, ele não funciona, né? Então, lá no curso também, você vai encontrar uma sessão, onde você vai aprender a fazer palheta. Não importa se você já faz, ou se você nunca fez, lá tem um monte de aulas que vai te ensinar bem claramente, o passo a passo, para você montar uma palheta, e você também, depois, raspar a palheta, para que você possa tocar com ela, improvisar, e o mais importante, que é se divertir fazendo música, que é a nossa grande paixão, não é mesmo? Então, é isso, a classe já tem alunos de vários países, a gente tem alunos da Europa, alunos da Ásia, alunos da América do Norte, aqui do Brasil também, alguns países aqui da América Central, e está crescendo o grupo, e você será muito bem-vindo, será muito bom poder te ajudar, e a gente trocar ideias lá, para que você possa aprender também, tá bom? Então, é isso, até breve, um grande abraço, nos vemos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho